Na frequência cerebral, você está aqui agora em beta, prestando atenção aqui em tudo que eu estou falando Os seus sentidos sensoriais todos conectados, ver, ouvir, sentir Se você começa a fazer a meditação e você relaxa, você diminui a frequência cerebral E a sua frequência cerebral sai do beta e vai pra alfa Sua respiração diminui também, o seu batimento cardíaco também vai pra baixo Ah Marcelo, mas eu fiz uma meditação mais profunda Eu relaxei muito Então você desceu de alfa pra teta Quando você relaxou no nível ainda maior, sua respiração também ficou mais lenta E o seu batimento cardíaco também foi lá pra baixo Isso daqui é heart coherence A meditação traz benefícios incríveis E um dos benefícios mais simples é um heart coherence Por isso que tem gente que consegue desestressar Consegue lidar melhor com o possível burnout, com o pânico, com a ansiedade, com mais meditação Tem gente que consegue desestressar